Banda de Pago Real, Júlio Clube de Metáloga, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Clube de Metáloga, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila. Banda de Pago Real. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. Banda de Pago Real, Júlio Antônio Návila, em julgamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL